A Ponte é um coletivo de jornalistas voluntários Que dá voz e rosto às vítimas de violência policial Uma arma da sociedade contra o extermínio da população negra e pobre Porque alguém tem que fazer alguma coisa Essa câmera vai ser apreendida Vocês também, não importa essa imprensa E com que direito você tira foto do menino? Vai com essa mania de querer filmar os outros aqui por isso aqui E vincular nossa imagem em algum lugar A Ponte é um coletivo de jornalistas